Fala galera! Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 151 da primeira aplicação da prova do Enem em 2018. Estamos seguindo a prova cinza. Se vocês curtirem essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também, pessoal. Olha só, a questão 151 é uma questão bem legal. Eu gostei dela, ela tem uma historinha bem interessante e o cálculo que a gente vai fazer para resolver ela é um cálculo bem simples. É uma continha de subtração, duas continhas de multiplicação e matou a questão. Se nós entendermos o enunciado na primeira leitura, a gente consegue resolver essa questão em um minuto e meio. Mas eu sei que não é na primeira leitura que a gente mata, então dava para fazer essa questão em 3 minutos, 4 minutos? Dava sim, pessoal. É uma questão que a gente poderia fazer na primeira passada. Vem comigo aqui que a gente vai ler então ponto a ponto, vai entender todos os parágrafos da questão e vamos então chegar à resposta correta. Vamos lá, ó. O salto ornamental é um esporte em que cada atleta, cada competidor, realiza 6 saltos. Beleza, informaçãozinha importante, né? O atleta vai fazer 6 saltos e vai ganhar uma nota. Ele vai nos explicar agora como é que é feita a nota. A nota em cada salto é calculada pela soma das notas dos juízes multiplicada pela nota de partida, que também é chamada de grau de dificuldade de cada salto. Então aqui ele está explicando para a gente como a gente acha a nota de cada salto. Depois nós teremos então 6 saltos e a gente vai ter a nota total. Fica em primeiro lugar o atleta que obtiver a maior soma das 6 notas recebidas. Então está aqui, ó. Aqui nós temos o total de cada um dos atletas. Como é que acha o total? Basta somar a nota de cada um dos saltos, somando 6 saltos, tem a nota total. E cada salto calcula desse jeito aqui. A gente vai voltar para essa frase quando a gente for ler essa tabela. O atleta número 10 irá realizar o último salto da final. Então ele já realizou 5 saltos, falta agora o sexto para acabar. Daí ele observa no quadro 1, que é esse aqui, ó. Antes de executar o salto, o recorte do quadro parcial de notas com a sua classificação e a dos três primeiros lugares até aquele momento. Olha aqui, ó. Primeiro lugar era o atleta número 3. Ele tirou nota 135 no sexto salto e com isso, né, 135 está aqui, ó. E no total ele teve 829 pontos. O total dele é a soma das seis notas. E ele está em primeiro lugar. O nosso atleta número 10 está em sexto lugar, não realizou o sexto salto ainda e tem uma nota total até agora, 687,5. Beleza? Vamos lá, ó. O atleta precisa decidir com o seu treinador qual salto ele vai realizar. Galera, o salto ornamental é aquele que o cara salta, dá pirueta, então ele tem vários saltos que ele consegue fazer. Ele tem que decidir qual que ele vai fazer agora para tentar ganhar essa competição. Os dados dos possíveis tipos de salto estão no quadro 2. Está aqui, ó. Isso aqui é só para o atleta número 10. Se ele saltar o salto que ele chamou T1, ele tem uma nota de partida 2,2. O que é essa nota de partida? É o grau de dificuldade do salto. Existe para esse salto aqui, ó, existe uma estimativa dele tirar 57 pontos com a soma das notas dos juízes. E a probabilidade de ele obter essa nota aqui, ó, é 89,76%. Agora, como é que a gente acha a nota do salto se isso aqui se concretizar? Olha aqui, ó. A nota em cada salto é calculada pela soma das notas dos juízes. Está aqui, ó. A soma que ele está estimando para esse salto é 57. Multiplicada pela nota de partida. Então eu tenho que pegar esse 57 e multiplicar por 2,2 para descobrir qual a nota que eu vou colocar aqui, ó. Se eu executar o salto T1. Se eu executar o salto T4, por exemplo, eu tenho que pegar a minha estimativa de nota, multiplicar pela nota de partida, 2,8. Daí essa multiplicação eu coloco aqui e somo com esse valor aqui para descobrir se eu passei para primeiro lugar ou não. Então aqui, ó. O atleta optará pelo salto com maior probabilidade de obter a nota estimada de maneira que lhe permita alcançar o primeiro lugar. Então notem que esse parágrafo aqui nos mostrou que tem duas condições para a gente descobrir qual é o salto que a gente vai marcar de resposta. Considerando essas condições, o salto que o atleta deverá escolher é qual? Tem que ser o salto que tem a maior probabilidade de obter a nota estimada e, ao mesmo tempo, alcance o primeiro lugar. Olha só, ó. Maior probabilidade. Quem que tem a maior probabilidade aqui, ó, dentre esses números? 89, 93, 91. É esse aqui, ó. Se a condição fosse simplesmente a maior probabilidade, a resposta era o T4. Mas existe essa outra condição. Tem que alcançar o primeiro lugar. E eu não sei se o salto T4 faz o meu atleta pular para o primeiro lugar. Como é que eu vou fazer, então? Essa segunda condição é mais difícil. Eu tenho que descobrir quanto que eu preciso de ponto para sair daqui, ó, e ultrapassar o primeiro lugar. Como é que eu vou descobrir quantos pontos faltam para eu chegar em primeiro lugar? Eu tenho que pegar a diferença entre os dois, 829,0, que é a pontuação do primeiro lugar, e eu vou subtrair de 687,5. Fazendo essa subtração, eu descubro quantos pontos faltam para eu chegar em primeiro lugar. Vamos lá, então, ó. 0 menos 5 não dá para fazer, né? Então, o 0 pede emprestado para o 9. Está aqui o 9, vira 8, empresta para o 0, o 0 vira 10. 10 menos 5 vai dar 5. A vírgula eu já coloquei alinhada aqui, né? Coloco a vírgula aqui. 8 menos 7 vai dar 1. 2 menos 8 não dá para fazer. Então, o 2 pede emprestado para o 8. O 8 empresta, vira 7. E o 2 recebe e vira 12. Então, 12 menos 8 vai dar 4. 7 menos 6 vai dar 1. Então, isso aqui, ó, é a nota que falta para o nosso atleta tirar primeiro lugar. Agora que a gente já sabe isso, vamos olhar, então, ó, o T4, quanto de pontuação que ele vai conseguir. Será que ele vai conseguir colocar a gente em primeiro lugar? Vamos ver, ó. Para a nota do salto, eu tenho que pegar a soma dos juízes, que aqui é 50, e multiplicar pela nota de partida, que é 2,8. Então, eu vou fazer aqui, ó, para o T4, eu tenho 50 vezes 2,8. Galera, como é que eu faço uma multiplicação por 50? Ó, eu pego esse número vezes 50 de cabeça, sem efetuar. Lembrando, né, que para a prova do Enem a gente precisa acelerar os nossos cálculos. Multiplicação por 50 é sempre fácil de se fazer. Quer ver, ó? Eu vou transformar o 50 em 100 sobre 2. Não é a mesma coisa, ó? 100 sobre 2 não é 50? Vezes 2,8. Só que isso aqui eu tenho que fazer na minha cabeça, ó. Quanto é que é 2,8 vezes 100? Esse é fácil de fazer, né? Deixa eu botar um igual aqui, ó. 2,8 vezes 100 é só a vírgula pular duas casas para a direita. Vai dar 280. E o 2 aqui embaixo, sobre 2. Agora, ó, a multiplicação que parecia difícil no início, que era uma multiplicação com vírgula, virou essa divisão fácil aqui, ó. Dividir por 2, eu sempre falo, né? Tem que ser uma coisa simples na nossa cabeça. Tirar metade, né? 280 dividido por 2 vai dar 140. Agora eu pergunto para vocês, ó, com o salto T4, que tem a maior probabilidade, eu tenho 140 pontos, eu vou ficar em primeiro lugar? Não vou, né? Então, o salto T4 não pode ser a resposta. Agora eu vou para o próximo, então. Qual o próximo que tem a maior probabilidade aqui, ó? O próximo de maior probabilidade é o salto T2. Então, eu vou calcular o salto T2, já que ele tem a maior probabilidade aqui, eu vou ver se ele tem a outra condição. Vou botar de... Já foi verde? Vou botar, então, de preto aqui embaixo. Já estava preto. Vou continuar com preto, então. Salto T2. Agora, essa multiplicação aqui a gente vai ter que fazer, né? Eu não tenho nenhuma manha rapidinha para a gente fazer de cabeça, que nem era essa. Mas vamos fazer, então, aqui no cantinho, ó. 58 vezes 2,4. 8 vezes 4 vai dar 32. Vai 3. 4 vezes 5, 20. Mais 3, 23. Esse foi o primeiro andar. Segundo andar, bota o 0. 2 vezes 8 vai dar 16. Vai 1 aqui. 2 vezes 5 vai 10. Mais 1 dá 11. 2 aqui. 6 e 3 dá 9. 2 e 1 dá 3. Aqui dá 1. A vírgula eu coloco aqui. 139,2. Ou seja, esse cara aqui, eu também não consigo atingir o primeiro lugar. Então, salto T2 não é resposta. Vamos para o próximo agora de maior probabilidade. É o salto T3. Mesma coisa, né? Não tenho nenhuma manha rapidinha aqui. Vamos efetuar essa multiplicação. 6 vezes 5 vai dar 30. Vai 3. 6 vezes 5 vai 30. 33 aqui. Bota o 0. Segundo andar. 2 vezes 5 vai dar 10. Vai 1. 2 vezes 5 vai 10. Vai 1. Mais 1 dá 11. 0. 3. 4. 1. Uma casa depois da vírgula. 143. Olha só. O salto T3, eu consigo ficar em primeiro lugar. Então, é a resposta. Eu não preciso nem olhar para os próximos. Por quê? Porque os próximos têm menor probabilidade que o salto T3. E eu quero a maior probabilidade. Então, com essas duas condições, o gabarito é letra... Deixa eu ver. Letra Charlie. Está aqui, ó. Beleza, galera? Então, se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. E aí E aí E aí Tchau, tchau.